Fala galera, beleza? Há um tempo aí um pessoal veio me pedir para eu dar dicas e falar também sobre as ferramentas de modelagem que eu utilizo nas minhas peças. Então eu vim falar um pouquinho, não são todas as ferramentas, mas eu vou falar um pouquinho de cada uma. Essas aqui são algumas das que eu uso, então eu espero ajudar vocês a escolher pelo menos o principal para vocês estarem usando aí, quem inicia na escultura e até mesmo quem já começou e às vezes não sabe se tem alguma ferramenta que falta para ele. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem um tipo de ferramenta, que ela é bem comum, comprado até fora do país, no AliExpress e companhia, que ela é uma ferramentinha de arame quadrado bem fininha, bem bacana de usar, tem um corte bem afiado, então ela ajuda bem a remover material. O bolhadorzinho, o pessoal usa mais na super scooper, nas massas de polímero, para ajudar a empurrar o material e fazer as formas mais redondinhas, deixar mais suave a peça, mas acaba também funcionando para algumas texturas e alguma coisa no clay também. Você consegue fazer de forma suave, na plastilina, em certas formas. Então sempre carrego comigo um bolhadorzinho. Temos a nossa ferramenta coringa, que todo escultor deve ter uma, que é a espátula 7, que você encontra em casas de materiais para dentista. Então é a espátula 7. Uma também que eu uso bastante é a espátula 70. Tipo uma faquinha e uma chapinha do outro lado aqui. Bem legal na hora de fazer molde, na hora de alisar. Aqui tem uma ferramentinha que eu fiz, que é uma pontinha bem fininha, numa certa posição. E uma outra aqui, que alcança alguns cantinhos mais difíceis, para detalhe minucioso. Aí temos as comuns ferramentas de loop, que é de corte, para detalhamento menorzinho. Um arame bem fino, que corta bem certinho. E aí temos a de loop, tamanho médio, né? Vai dar um trabalho de blocagem, de a gente fazer um trabalho de remoção mais bruto, né? Já não é tanto detalhe. Temos também as ferramentas indispensáveis, são os rastelos. Tem um serrilhadinho, que eles ajudam a uniformizar a peça. Tem um vídeo aí, falando justamente sobre refinamento. Vocês vão poder conferir melhor a ferramenta em ação. Uso sempre também os estiletes de precisão. Faca de precisão, para cortar com uma certa segurança. e os estiletes que sempre tem utilidade. Aqui são algumas ferramentas de de unha, de manicure. Que essa aqui eu acabei afiando ela, então eu uso até para dar acabamento nas pecinhas de resina já. Mas também uso na modelagem cera, bem afiadinha. E essa daqui já mais arredondada, porém é uma bem robusta a ferramenta, então você consegue trabalhar principalmente no polímero, de forma bem limpa e prática. Bem uma ferramenta aqui de outra utilidade que a gente consegue agregar. Aqui é uma ferramenta que já é voltada para a cerâmica, mas eu consigo usar ela bem no clay também, que ela é um arame chato, quadrado aqui, só que ele tem um fio. Ela é afiada. Então você consegue, você tem um controle bacana na hora de dar uma trabalhada. Mas ela também corta bem. sempre também em mãos com um bom estilete, ó, limpinho o meu, né? Um bom estilete, o que eu chamo de bom estilete? Com corpo de metal. Esse aqui é um estilete que eu não vou mencionar a marca para... Não dá nem para ver mais a marca, mas quem conhece aí, a marca vai saber qual é. Muito robusto. Esse estilete aqui, eu já devo ter ele há uns cinco anos e só troco as lâminas. Nunca me deu problema. Então, assim, ele mantém a lâmina firme. Essa aqui não é uma lâmina de qualidade, mas você não vai ter aquele problema de estourar o estilete usando aqui. Então, um estilete bom é praticamente um EPI. depois vem os pincéis da parte de alisamento. Não vou entrar na parte de solvente agora, tá? Porque pretendo falar disso em outro vídeo. Mas você sempre vai ter, mesmo se você não usar solvente, até mesmo para dar uma raspada na escultura, os pincéis de cerda dura e depois os pincéis de cerda macia para estar fazendo o acabamento. Essa outra ferramentinha aqui também de ponta arredondada aqui, que ela é sempre boa também para alguns cantinhos, principalmente na hora de fazer o molde. Eu consigo alcançar os cantinhos e fazer bem fechadinho sem estragar muito as matrizes. aqui fica uma outra dica dois palitinhos de picolé eu colei uma lixinha aqui que é uma lixa de metro que ela tem um papel bem resistente e acaba durando bastante que eu uso para lixar partes mais estreitinhas então também sempre carrego comigo às vezes tem uns cantinhos muito chatos que nem a lixinha de unha consegue alcançar e essa daqui a gente tem um alcance legal depois disso vem meu querido maçarico para fazer o alisamento na massa e temos também o maçarico odotológico que ele tem a chama contínua aqui se precisar aquecer a ferramenta para trabalhar com a ferramenta quente para trabalhar com cera por exemplo e você também tem o direcionamento da chama aqui para você fazer o alisamento direcional ela tem uma chama muito mais suave que o maçarico que é o maçarico aqui eu queimo a peça muito fácil e com o maçarico odotológico eu tenho um certo controle eu não agrido tanto porém eu fico limitado aonde eu posso ir com ele o maçarico eu já consigo queimar em diversas regiões então em princípio é isso eu tenho minha maletinha aqui que até tem outras ferramentas aqui dentro compasso chave de boca mas essencialmente fica para vocês aí mais ou menos um kit de sobrevivência meio que indispensável para se trabalhar com a modelagem e molde hoje em dia beleza tem também os pincéis de borracha de silicone que o meu acabei não achando hoje que também é bem útil e é isso aí se você tem uma dica também de ferramentas que poderiam ser usadas que você usa e quer compartilhar manda para a gente aí também nos comentários e espero ter ajudado beleza então até o próximo vídeo não esquece do joinha e falou